Cara, mas você estava contando uma história, desculpa. Não, são várias histórias. Eu estava no Rio de Janeiro, depois eu vim para São Paulo, mas isso... Ah! Aí acabou a praça. Você falou até quando que eu senti. Acabou a praça. E eu fiquei fazendo os trapalhões. E o Manga era diretor, e eu era co-diretor. O acerto do Manga é o seguinte, eu só faço o estúdio, o resto é a Carlota. Ele me chamava de Carlota. A Carlota é quem faz. Então, eu estava com muita moral na Globo. Só que eu já estava batendo de frente com... Eu não, ele, o Renato, estava batendo de frente comigo. Porque eu fui levado por ele. Eu era o braço direito, porque eu escrevia 80% dos quadros eram descritos por mim. E eu fazia a redação final. Aí começou, eles cresceram muito. E é natural, até hoje somos amicíssimos. Teve uma hora que eu queria sair. Porque eu já não era mais aquele Carlos Roberto que ele levou para a Globo. Já tinha problema de entrar no camarim. Eu não me sentia bem no camarim deles, porque eu sentia que eu estava fora da casinha. E aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar. Aí eu fui falar com o Boni. Boni, me tira dos tapas. Me leva para o Jô. Porque eu sou amicício. Nós fizemos a família trapo. Fizemos a parça da alegria juntos. O Jô me ensinou tanta coisa. O Jô é um gênio. Um gênio. E o Max Nunes é muito meu amigo, que era o que escrevia. Disse, não, não, não. Eu preciso de você nos trapalhões. Então, aquilo estava ruim. Um belo dia... Ah, aí eu fui falar o que é a vida, né? Juntei meus filhos. A gente estava morando já no Rio. Eu disse, olha, meu filho, acabou a minha carreira. Porque eu não vou brigar com o Renato, eu vou sair. Porque eu prefiro ser amigo do Renato do que ficar brigando com ele. Eu vou voltar para São Paulo. Vocês estão na faculdade aqui. Dois estavam na escola e dois na faculdade. Eu vou voltar a advogar. Vou arrumar um amigo advogado. Ficar um ano e meio. Ou vou voltar a fazer publicidade. Porque eu fui redator, fui criador da Almap. Alcântara Machado Publicidade. Eu vou tentar um dos dois. Daqui a um ano, a gente volta para São Paulo. Era esse... Eu estava no fim de carreira. Essa foi a conversa com os filhos. Com meus filhos e minha mulher. Aí, a gente morava no Leblon. E no fim de semana, a praia fica abarrotada. Você não consegue achar um metro quadrado de areia. Então, eu ia para a chácara do Robertinho Silveira, que era um redator muito bom na época. Que tinha piscina, campo de futebol. Tinha sauna. Eu ia para lá. Jogar bola. Ficar em paz. Ficar em paz. Um dia, eu estou lá, um domingão, lá na sauna. Me entra o Augusto César Vanucci. Que era o Deus Todo-Poderoso da Globo naquela época. E ele entrou, disse, olha. Teu pai quer que você volte a fazer a praça. Falei, Augusto. Deixa meu pai em paz. Não, não. Porque ele era espírito. Ele tinha um centro espírita. E ele disse, não, teu pai quer que você volte a fazer a praça. Eu vou para Bandeirantes. O Avancini vai fazer a teledramaturgia. Eu vou fazer supervisão geral. E você vai ser diretor da linha de show. Era tudo o que eu queria. E o salário era quase quatro vezes a mais do que eu ganhava. Aí... Que proposta boa, hein? Não, louca. Puta merda. Louca, louca, louca. Isso foi em dezembro. E dia 11 de dezembro, aniversário do Silvio. E eu vim a São Paulo para jantar com ele. Porque no dia 12 eu ia assinar o contato com a Bandeirantes. Isso em que ano, cara? 87. Tá. É, 87. Você não era nascido? Não, eu tinha dois anos. Dois anos. É, o que que o Silvio falou, cara? Como é que foi isso daí? Não, não falou nada. Eu ofereci a praça. Lá do ano de jantar, Silvio, amanhã eu vou assinar com a Bandeirantes. Você não quer fazer a praça? Ele disse, não, Carlos, eu já tentei fazer o humor, não deu certo, papapá, tatatá. Assinei com a Bandeirantes no dia seguinte. Em fevereiro nós começamos a gravar. E o Vanuti queria o seguinte, era Praça Brasil, não tinha nada a ver com a Praça da Alegria. Era uma praça toda suja, com o metrô abrindo buracos, entendeu? Aquilo me fez um mal danado. Mas ele queria voltar. Meu pai queria que eu fizesse a praça, vou ser papai e o meu amiguinho, né? Ele disse, olha, você vai encerrar o programa sempre trazendo um convidado. Dedicando o programa a esse convidado. Só podia ser o Silvio. Fui na casa dele, Silvio, assim, assim. Não, eu não vou, porque uma cigana falou que quando eu fosse num programa de alguém eu ia morrer. Aquela é tudo. Caralho, tem disso. Tá bom. Gravei três programas, digo. No dia, eu não me lembro, começo de março. Finalzinho de março. Começou, foi pro ar o primeiro programa. Eu morava no Rio e tava no hotel. Eu, a Vansínio e o Vanuti no mesmo hotel. Quando eu cheguei no hotel pra dormir, tinha um recado da minha mulher, pra eu não ir pro Rio sem falar com o Silvio. Mas era uma hora da manhã, um mitante, eu falei, não vou ligar essa hora. Diz o seguinte, eu liguei. Ele disse, ah, cara. Por que você não me falou que ia fazer a praça? Porque eu vi teu pai, vi o Manuel sentado ali. Falei, pô, eu te ofereci. É, falou pra ele. Eu falei, você não, que não, você não pode ir pro Rio sem assinar. Falei, você tá louco. Não posso fazer isso. Eu assinei o contrato há dois meses atrás. Já gravei três programas. Não, não. Vem aqui falar comigo. Tá bom. Ele fez uma proposta. Aí, eu tava no hotel, fui pra Vila Guilherme, pra me encontrar com o Silvio. Quando eu chego na Vila Guilherme, sem querer desmerecer nenhum, eu trabalhava na Globo. Quando eu fui pra Bandeirantes, tava ruim. É você ter, com todo o respeito, você ter um Rolls Royce e pegar um Opala. Quando eu vi o teatro, eu falei, não, eu não venho pra casa. Falei pro Marcelo. Filho, eu não venho. Pô, rapaz, muito dinheiro. Não, filho, não venho. Vou dar uma desculpa pro Silvio não concordar. Porque a gente tava com medo que, como eu achava que ia acabar a minha carreira, a televisão do Rio, do Silvio, era uma reprodutora. Mas ele tinha câmera, tinha tudo. E eu queria, eu propus a ele fazer uma sociedade de eu gravar os comerciais. Eu mesmo escrevia e o Beto dirigia, meu filho mais velho. E a gente rachava meio a meio. E eu não queria brigar, não queria dizer não pro Silvio, que ele podia me tirar. A outra parte. Um que eu achava que era o meu futuro, voltar pra publicidade. Aí, eu cheguei lá na televisão. Tu foi com essa proposta achando que ele não ia aceitar. Não, não, ele fez a proposta pra mim. Ele que fez essa proposta. Quando eu cheguei lá, eu vi, eu não queria aceitar. Entendi. Eu não queria aceitar. Por que que eu não queria aceitar? Porque o Boni, quando eu saí, ele falou, você vai pra Bandeirantes, vai ficar três meses, eles não vão te pagar, você volta pra cá. O teu lugar tá guardado. Eu tinha essa cobertura do Boni. Bom, quando eu cheguei lá, ele veio, vi aquilo, o Silvio tava gravando, eu fui pro camarim dele, eu disse, Marcelo, eu acho que eu vou pedir mais dinheiro pra ele dizer não. A maneira que eu disse, não, isso eu não posso. Ah, rapaz, quando eu disse, olha, Silvio, você me desculpa, mas eu não vou ficar. Ele nem me deixou falar. Ele começou a me dar uma dura, um chamado esporro. Oh, você é burro igual teu pai. Teu pai morreu sem dinheiro porque ele só pensava nisso, ele só pensava no coração. Você é ingrato, você é babá. Aí ele fez uma proposta. O Marcelo, quando ele fica nervoso, parece que a boca dele fica mais curtinha. Eu olhei pra ele, ele tava sem boca. Sem boca. Era reluquite o Marcelo. Eu digo, bom, então eu vou. Só que tem uma coisa, eu vou falar com o Vanucci. Eu não vou assinar sem o Vanucci. Autorizar, porque eu sou muito amigo dele. Aí liguei pro Vanucci, lá da Vila Guiné. Isso, assim, assim, assim. O que eu faço? Ele falou, eu falo, teu bonde tá passando. Pega esse bonde, eu vou te esculhambar pela imprensa e assim que você puder, você me leva. Que maravilhoso. Aí, rapaz, aí eu cresci. Aí eu falei, opa, e minha vida mudou. Você acha que vem daí, desse tipo de postura que você teve, dessa liberdade pra voar? A tua postura com as pessoas que trabalham com você? De você ter essa, vai, vai, pega teu bonde. É, porque eu aprendi isso com meu pai também. Meu pai deu muitas chances. Tinha muitos colegas que estavam desempregados. Iam fazer isso lá no Rio de Janeiro. Na praça lá da TV Rio. Ia fazer a praça, aparecia e voltava pro teatro. Largava. E meu pai não ficava zangado. Ele entendia. Então eu fui aprendendo isso. Então, é... Eu quero o momento. Eu quero que a pessoa fique lá porque ela está satisfeita. Porque se não for assim é ruim também, Carlos Alberto. Trabalhar por obrigação, por... Assim, o lance, assim, se o cara... Não é nem... É... Não é nem trabalhar por obrigação. É mais assim, se o cara está lá porque ele está preso num contrato. E ele, porra... Ele podia estar fazendo stand-up porque ele gosta mais, sei lá. Era eu nos trapalhões. Eu estava... Era chato ir pra lá. Eu me sentia mal. Eu me sentia mal. Aí foi. Aí surgiu a praça. Porra, legal, cara. E assim, hoje tu... Tu ainda é contra a cena com a tua neta, assim, né? Não, não. 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 Já há mais de um ano. Ela foi morada no Rio de Janeiro. E agora ela vai dirigir o programa do Marcelo. É. A pracinha. Que vai sábado, vai amanhã. Às seis e meia da tarde. O Marcelo vai fazer a pracinha. Que é o cenário da praça infantil. Ah, tá. Então, a traça onde é o bar vai ser uma doceria. Vai ter um carrinho de pipoca. Vai ter um brinquedinho. No meu cenário. Interessante esse lance da praça. Que assim, começou com teu pai e está na família. Vai ficar. É. E a minha neta que está dirigindo. A filha do Marcelo. O Marcelo é meu filho e me dirige. E a Dalila dirige o pai. É. É. É.